O governador de São Paulo, João Dória, esteve ontem no Instituto Butantan para acompanhar o início das obras da nova fábrica da vacina Coronavac. Com capacidade de produção de 100 milhões de doses por ano, a planta será construída com doações da iniciativa privada realizadas durante as reuniões do Comitê Empresarial Solidário e Econômico. A nova fábrica do Butantan terá cerca de 10 mil metros quadrados e, além de produzir as doses da vacina contra a Covid-19, poderá produzir outros imunizantes fabricados no Instituto Butantan. A previsão de conclusão das obras é de até 10 meses, com custo de 160 milhões de reais. Já foram arrecadados até o momento 130 milhões, com doações de 24 empresas dos mais diversos setores. Ainda ontem, o governador anunciou que o estado vai receber as 120 mil primeiras doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, no dia 20 de novembro. Por outro lado, a Sinovac Biotec, farmacêutica chinesa responsável pelo desenvolvimento da Coronavac, afirmou ontem em comunicado que está confiante na segurança da vacina contra a Covid-19. A imprensa se pronunciou um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciar a suspensão temporária dos testes da Coronavac devido a um evento adverso grave. O governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, lamentou ter sido informado pela imprensa e não diretamente pela Anvisa, como normalmente ocorre em procedimentos clínicos desta natureza, sobre a interrupção dos testes da vacina. O Instituto Butantan esclareceu que foi surpreendido na noite de segunda-feira com a decisão da Anvisa e que está apurando em detalhes o que houve com o andamento dos estudos clínicos da Coronavac. O Butantan informou ainda que está à disposição da Agência Reguladora Brasileira para prestar todos os esclarecimentos necessários referentes a qualquer evento adverso que os estudos clínicos podem ter apresentado até o momento. Hoje às 11 da manhã haverá uma entrevista coletiva na sede do Instituto.